Olá, estamos começando mais um Truques de Cozinha na Band e no programa de hoje a gente vai começar com uma salada de entrada e vamos fazer um filé Wellington. Todo mundo quer saber essa receita e eu vou explicar o passo a passo para vocês, uma receita maravilhosa. Eu tenho aqui folhas de alface americana, você pode utilizar alface que você encontrar também, pode misturar, fazer um mix de folha, tranquilo. A alface americana é crocante, tem um sabor bem bacana e também tem duas cores, então ela tem a verdinha e a escura e o detalhe é o efeito que a folha tem, fica muito bonito nas saladas, é a base da salada. Vou precisar também de salame que a gente vai cortar bem fininho e saltear na frigideira. Época de bergamota, então a gente vai utilizar bergamota na receita. Gergelim, que a gente vai finalizar também e tenho aqui queijo feta e o queijo feta é um queijo grego que é de um sabor sutil, uma maciez e isso dá um efeito bacana na salada, ok? E o caminho é fatiar o salame bem fininho e com a faca a gente vai fatiar finamente. Nesse caso aqui também pode utilizar copa, pode utilizar bacon ou quem não gosta, que é vegetariano, não utilize. Porcionado o salame, então a gente liga a chama do fogão, frigideira para o fogo, vou deixar ela aquecer bem para a gente saltear então o salame. E saltear é isso, né? Utilizar a frigideira, né? Salteando os ingredientes. Muito bem gente, então agora com a frigideira quente, a gente vai saltear então o salame. Não vou colocar gordura porque ele já tem gordura, então vamos aproveitar a gordura dele mesmo. Vou acrescentar um pouquinho de pimenta, eu gosto muito de pimenta, então um pouquinho de pimenta aqui, sal não precisa porque o salame já tem sal, mas uma pimentinha dá aquela picância, vai ficar bem interessante. Olhem só, bem crocante, um crisp de salame. Como eu falei antes, você pode utilizar copa, bacon, trazer para um papel toalha para retirar o excesso de gordura, deixar ele bem sequinho. Então esse é o primeiro passo. Agora a gente vai fazer o molho. O que a gente precisa? Vou utilizar bergamota. Vou precisar de um espremedor de frutas. E vamos extrair o suco então das bergamotas. Então agora vamos espremer as bergamotas. Quem não gosta de ficar com cheiro nas mãos, né? Pode utilizar um saquinho para fazer isso. Mas aqui a gente está retirando então o melhor, né? Esse suco que faz tão bem a saúde e aproveitar as frutas da exação é bem importante. Muito bem, suco espremido, lavei as minhas mãos, já limpei a área de trabalho, está tudo prontinho aqui. Vamos fazer o molho da salada então. Vou precisar do suco da bergamota. Eu já falei isso aqui no programa. Como a gente faz para emulsionar um molho? Então eu tenho aqui o ácido, que no caso é o suco de bergamota, mas você pode utilizar vinagre branco, vinagre tinto e três partes então de base, que é o azeite de oliva. Se for uma colher de suco ou de vinagre, três colheres de azeite de oliva. Vou acrescentar uma pitadinha de sal, pimenta do reino e um pouquinho de mel. Se não gosta de algum dos ingredientes, não utilize. Faça o molho e crie o seu molho. Aqui a gente está fazendo uma base que é bem interessante e vai combinar muito bem com a salada. Mas você tem a alternativa de utilizar outros molhos. Emulsionar. Então a gente vai bater aqui até que o molho fique homogêneo. Olha só, ele cria consistência. Super fácil. E é com isso que a gente vai temperar a nossa salada. Quem não gosta da salada temperada, porque tem isso, né? Se você não tempera a salada, você pode desmontar ela depois ou guardar na geladeira e utilizar depois. Se você utiliza o molho, sem dúvida o molho com acidez da bergamota, nesse caso, ou do vinagre, ela faz murchar, queima a salada, né? Porque o ácido queima. Não tempere, pode botar uma molheira e aí você pode servir sem o molho e cada um acrescenta se quiser. Vamos trabalhar com o queijo feta, tá? Vou cortar em tiras e vou fazer cubinhos. O queijo está prontinho aqui, vou reservar. Vamos montar a salada então? Você escolhe um prato bacana, porque o visual é tudo numa receita. Escolhi um prato verde que vai dar um efeito bem legal. E no meio eu vou rasgar, então, e fazer uma base para dar altura. Reservo as folhas menores para a gente utilizar na finalização. Olha só que lindo que está ficando isso. As menorzinhas a gente vai botar aqui no meio para dar o efeito de altura que eu falei antes. Olha só. Vou posicionando aqui então os ingredientes que a gente vai usar. A bergamota então, que a gente vai posicionando ela também de uma maneira bonita, porque o visual é importante, gente. Esse cuidado que faz com que as pessoas elogiem. E essa é a grande magia da gente cozinhar. Eu adoro receber elogios, quem não gosta, né? Então, caprichem! Quando eu falei antes de utilizar produtos da estação, tem várias vantagens para você. Primeira vantagem, o frescor, né? Vem de perto, está aqui, então é produzido aqui. Então não tem tanta viagem, né? Tanto deslocamento. E também pelo preço, né? Sem dúvida as coisas que estão na estação são muito mais baratas. Aproveitem essas dicas. Ok, olha só. Colocamos a bergamota. Agora eu vou utilizar o crisp de salame aqui. Vai dar crocância, super saboroso. O queijo feta, que como eu falei antes, você pode utilizar outro queijo. Mais uma vez, o molho se separa. Vamos emulsionar ele de novo. Emulsionar, então, é justamente isso que eu estou fazendo. E aí a gente finaliza o molho. Aqui tem, então, a acidez da bergamota. Tem o doce do mel. Um bom azeite de oliva extra virgem. Lindo demais. Lindo demais. Está aqui, então, a nossa salada de hoje. Fácil de fazer. E você pode, com essa base, modificar os ingredientes e criar a sua versão. E agora, a gente vai fazer, então, o Wellington. Vou organizar aqui e vamos ver os ingredientes para fazer essa receita maravilhosa. Vamos para a receita principal de hoje. Hoje, então, bife Wellington, filé Wellington, uma grande receita. Parece que é difícil de fazer, mas eu vou ensinar o passo a passo para vocês e vai dar tudo certo. Vamos para os ingredientes, então. Quem gosta de anotar, se não, a gente vai estar com a receita nas nossas redes sociais. Programa Truques de Cozinha. Inscreva-se, nos siga e você vai receber todas as novidades do Truques de Cozinha, como os vídeos do programa e tudo o que a gente passa de informações para vocês. No YouTube, também. Procure o link Truques de Cozinha. Tem o nosso logo. Bota o logo aí para o pessoal saber qual é o logo. Esse é o logo. Inscreva-se no nosso canal. Clique em notificações para receber todas as novidades do Truques de Cozinha. Vamos lá, então, para os ingredientes do Wellington. Filé mignon. Vou precisar de mostarda, presunto de parma, cogumelos frescos aqui. Eu estou usando paris. Alho. Ovo. Uma boa massa folhada. E plástico filme. O plástico filme faz toda a diferença na receita. Vai facilitar um monte a nossa vida. Vamos lá, então. Então, para começar o filé Wellington, vamos temperar o filé. Sal. De todos os lados, nas pontas. Pimenta do reino. E aqui a gente rola ele, então, para pegar a pimenta do reino e o sal. Maravilha. Frigideira para o fogo. Se você não tem uma frigideira, pode ser feito na panela, com o utensílio que você tiver em casa. É importante que ele tenha o tamanho da peça que a gente está utilizando, ok? Vou deixar aquecer bem essa frigideira. Frigideira quente. Bom azeite de oliva. Vamos, então, utilizar uma quantidade um pouquinho maior aqui. Porque a gente vai selar ele e eu preciso das paredes da frigideira. Vocês vão entender por que eu vou ensinar essa técnica para vocês. Que cubra, então, o fundo da frigideira com azeite de oliva. Com todo o cuidado, com todo o carinho, a gente vai selar o filé. Selar, então, é dourar ele de todos os lados para cramelizar a proteína. E a gente manter a umidade dentro dele. Dessa maneira. E aí a gente vai, então, rolando ele, para ele ficar dourado por completo. Esse truque é importante. Vamos rolar ele para o canto. A gente aproveita a parede da frigideira para dourar a lateral. E também, para ir trazendo o sabor de volta aqui. Agora, com a pinça aqui, eu vou selar a parte de baixo. Selamos a parte de cima. Lindo! Importante não furar, trabalhar com carinho com a carne, para a gente não expulsar a grande riqueza que ela tem, a umidade que ela tem dentro dela. Então, tome esse cuidado. Agora, então, vou trazer ela de volta para a minha área de trabalho. E vamos para o segundo passo. Primeiro passo, então, temperar a carne com sal e pimenta. E selar. Agora, com a peça aqui, uma boa mostarda. E a gente vai, então, pincelar a mostarda no filé. Trabalho terapêutico, né? A gente cozinhar é isso, maravilhoso. Passa o tempo, bota uma boa música, um bom vinho, uma boa cerveja artesanal. Os amigos, a família. E você vai ver que a vida muda quando a gente cozinha. Plástico filme. Então, vou trazer ele para cá. E vou abrir... dessa maneira. Vou colocar o filé no meio aqui do plástico filme. E vou envolver, então, o filé com o plástico filme. Deixando uma pontinha aqui, com todo cuidado. Olha só. A gente vai fazer um pacotinho. É importante deixar essa ponta aqui. Corto aqui, então, o excesso. E aqui, então, a gente vai fazer esse processo aqui. Cata bem. E rola. Vou levar para a geladeira, para o freezer, por 10 minutos, para ele firmar aqui dentro desse pacotinho. Próximo passo, a gente vai trabalhar com cogumelos frescos. Eu tenho aqui o paris, certo? Com um pincel, você limpa o paris, porque a gente não lava o cogumelo, porque senão ele absorve muita água. E não se faz isso. Então, é higienizar ele direitinho, com um paninho úmido, limpar e utilizar ele dessa maneira. Tenho aqui um mixer. Se você tem um mixer, se não, pode bater com a faca, fazer com a faca bem picadinho, que a gente vai, então, depois tirar toda a umidade desse cogumelo. É importantíssimo esse processo. É um truque de cozinha aqui importante. Então, eu tenho aqui dentes de alho, que eu vou cortar grosseiramente. Os maiores, então, a gente corta, para facilitar também a vida do mixer. Vou temperar com sal, pimenta do reino. Agora, a gente tampa e vamos transformar isso numa pasta de cogumelos. Muito bem, terminamos aqui. Agora, a gente transfere direto para uma frigideira. Não vou desperdiçar nada aqui, porque isso aqui é uma riqueza, sem dúvida nenhuma, maravilhoso. Vou pressionar ele aqui. Como eu vou trabalhar com massa folhada, a gente não pode ter umidade. Chama do fogão e vamos trabalhar, então, com o cogumelo. Deixar ele secar fogo médio, tranquilo, cuidando, mexendo. Vai surgir umidade aqui, nós vamos deixar ela evaporar para a gente ficar só com esse sabor e vai intensificar o sabor do cogumelo. Olha só como surge umidade aqui. Vamos ter que retirar a sua umidade com toda a calma, que é um truque de cozinha importante para essa receita dar certo no final. Olha só, não tem mais umidade, ficou uma pastinha, como eu queria. desligo a chama, reservamos. Tranquilo, né? Bem fácil de fazer. Vamos para a montagem, então, do nosso filé Wellington. Estiquei aqui o plástico filme na minha área de trabalho. Um pouquinho de azeite de oliva e espalhar. Para o presunto de parma não grudar aqui, para facilitar na hora de a gente fechar ele. deixamos uma lateral aqui para fechar e vamos colocando então as fatias. Aqui mais uma camada que ele tem que envolver por completo o filé. o aroma do presunto de parma é sensacional. Muito bem. Feito isso, a nossa pasta de cogumelos e a gente vai, então, com todo o cuidado, espalhando por cima do presunto de parma. agora eu vou acomodar o filé aqui no meio e com todo o cuidado com o auxílio do plástico filme a gente vai, então, trabalhando. e aqui, então, a gente vai enrolando dando firmeza. Olha só. Para dar o formato. fecho as pontas. Retiro o excesso. Olha só que maravilha que fica isso. Geladeira, mais dez minutinhos. Vamos lá, então, para a próxima etapa. Está aqui, então, o filé. Vou desenrolar com todo o cuidado. Olha só. Perfeito. Deixo aqui. Tenho aqui a massa folhada. Você compra pronta em qualquer supermercado. Já deixo com o plástico junto para facilitar. colocamos, então, o filé ao centro. Então, com o plástico e com todo o carinho, a gente vai envolvendo o filé até chegar lá no fim. Dessa maneira. Aí, a gente vira para cima. então, com os dedos aqui, vou deixar mais ou menos dois dedos aqui e corto o excesso de massa. Mais dois dedos do outro lado. E aqui, a gente finaliza para dar um acabamento legal na hora de a gente tirar do forno. Então, dobra para dentro. como se fosse um pacotinho. Aqui, é importante a gente ver se está bem fechadinho. Com uma faca, a gente vai, então, marcar o filé para dar um efeito depois, no fim, para ficar bem bonito. Então, com a faca, a gente marca devagarinho. com um pouquinho de azeite de olivo vou untar uma travessa, espalho aqui com papel toalha, com todo cuidado. A gente traz, então, o nosso filé Wellington para cá. Para ficar aquele tom dourado na massa folhada, a gente vai, então, trabalhar com uma gema e vamos, então, pincelar a gema na massa folhada. Truque de cozinha importante para quando você vai trabalhar com forno. Sempre é bom aquecer o forno com antecedência. Então, o nosso forno já está aqui a pelo menos uns 20 minutos a 200 graus. é o que eu preciso de temperatura para voltar a aquecer esse filé por dentro, a massa folhada dá crocância, a dourar e a gente finalizar a receita de hoje. Então, é importante que você ligue o forno antes, seja para fazer uma pizza ou qualquer receita que você faça no forno. Às vezes, as pessoas ligam o forno e colocam a receita lá dentro esperando que a coisa funcione. Não, ele demora pelo menos uns 15 a 20 minutos para chegar na temperatura certa. Depende do forno ser elétrico, ser a gás, cada um tem um forno diferente em casa. Então, tome esse cuidado, é um truque de cozinha muito importante e vai facilitar muito a sua vida. Vamos levar essa maravilha para o forno por mais ou menos uns 30 minutos. É só observar quando ele está bem douradinho, uniforme e a gente vai então retirar. Forno. Muito bem, pessoal. Então, agora nós vamos fazer a guarnição para acompanhar o Wellington. Eu pensei numa massa e essa receita eu vi num filme que chama Chef e é muito legal de assistir. O Chef faz para Scarlett Johansson essa receita de massa que vai cebola verde, salsinha fresca, amêndoas em lâminas, uma maravilha, alho, um bom espaguete. Já tem a água da massa aqui fervendo, a gente vai colocar sal e esse molho a gente vai fazer no tempo de cozimento da massa. Olha só, bem rapidinho, fácil e maravilhoso. Massa na panela, está cozinhando, vamos então fazer o molho. O que a gente precisa? Laminar um alho bem fino. Vamos cortar também a cebola verde e vamos cortar finamente a cebola. sempre de vez em quando então dá uma mexidinha na massa para deixar ela bem soltinha, isso é importante. O frigideiro está quente, aqui eu vou precisar de uma boa quantidade de azeite de oliva, mais ou menos uma meia xícara. Vocês repararam que a frigideira não está em uma temperatura muito alta, justamente para não queimar o alho. Vamos aromatizar esse azeite com o alho vou baixar a chama e vou acrescentar as amêndoas. Vamos dourar elas sem deixar queimar. Com todo cuidado, devagar. Olha só. Sal. Pimenta do reino. Aqui está o truque, não pode queimar amêndoas, tem que ter cuidado, certo? reparem que ela vai mudando de cor, ela vai ficando douradinha. É isso que a gente quer. Quando chega nesse ponto, vou acrescentar cebola verde. Está finalizando, o que a gente vai fazer aqui então já aproveitar e pegar aqui então umas folhas de salsa. Vou juntar bem elas aqui e vamos cortar bem fininho. Vamos afinar o corte, deixar ela bem picadinha. agora. Agora aquele truque de cozinha importantíssimo que eu já falei no programa, mas não custa a gente repetir. A massa vem ao encontro do molho aqui na frigideira. Olha só, vou escorrer bem aqui e já colocamos junto ao molho. Por quê? Eu vou ter muito mais condução de sabor do que eu servir a massa branca e largar o molho por cima. Super fácil de fazer. A crocância da amêndoa e o sabor que a amêndoa dá nesse molho super simples realmente surpreende. Vou desligar a chama e vou largar bastante salsa. E a salsa sempre entra na finalização da receita. Um bom azeite de oliva extra virgem pra finalizar. Pimenta do reino e tá aqui então o acompanhamento do nosso Wellington. Olha que lindo. Lindo demais. As amêndoas você pode substituir por nozes castanho do Pará castanho de caju e fazer até com amendoim fica bem interessante. Façam essa receita porque vocês viram que no tempo de cozimento da massa a gente fez o molho rapidinho. Uma alternativa bem interessante. Muito bem então vamos tirar o nosso Wellington do forno. Olha só que maravilha que ficou. Com todo o cuidado eu vou então retirar e colocar aqui na minha área de trabalho. com todo o cuidado a gente vai então com uma faca de trinchar faca de serrinho. Era esse resultado que eu queria a massa folhada ao redor a camada de presunto de parma a camada dos cogumelos essa umidade é o grande segredo. Vamos montar o nosso prato então com uma concha e um garfo tá? A gente vai então puxando a massa aqui e enrolando a concha vai ajudar a dar base aqui ó certo? Olha só puxa enrola aí enrolou eu posiciono a concha aqui e com calma a gente então faz o ninho aqui no meio pra finalizar as amêndoas que eu reservei o Wellington tem aqui as folhinhas de beterraba os brotos de beterraba que a gente vai usar aqui ao redor do prato vou usar a pimenta do reino aqui ao redor finalizo a massa com azeite de oliva e tá aqui então um belo prato fácil de fazer sigam o passo a passo pra fazer esse Wellington a gente deu todo o caminho pra você não errar eu fico por aqui e até o próximo Truque de Cozinha aqui na Tela da Band Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal